Estamos no norte de Madrid, por fora da cidade. Esse é o estádio metropolitano com tempo bom para o jogo de hoje. Eu sou Thiago Leifert, tenho aqui Caio Ribeiro, meu amigo, ao meu lado, ele sempre nos comentários. E a UEFA Champions League vai pegar fogo, é o jogo de volta das quartas de final. Vai ser Atlético de Madrid contra Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid foi atropelado na ida e hoje está totalmente fora da zona de conforto. Hoje, simplesmente, não existe margem de erro. Eles precisam de uma atuação perfeita para evitar a eliminação. E a UEFA Champions League vai participar do vídeo. Esse é o elenco do Atlético de Madrid para hoje. O time vem a campo, montado no 4-4-2, bem base, esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago, mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo, senão vai ser difícil armar o time. Tudo pronto por aqui, o Atlético de Madrid dá saída. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Maradona com a bola. Perderam a posse de bola. Uma aula de divisão de jogo, boa bola. Defesa fantástica! Faltou um pouco de frieza para finalizar, Thiago. Era só tirar do goleiro. Coque bateu o escanteio. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. E aí o outro time recupera a posse de bola. Diego Costa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Uma grande chance para contra-atacar. Olha o que ele está aprontando. E ele manda o perigo embora. Roberto Carlos tem a bola. Bola feliz da vida no pé do Maradona. Michael Owen. Owen arriscou. Não dá para perder. Bola defendida pelo goleiro. Mandou o escanteio para a área. Estava esperto no lance. e corta o cruzamento. Olha o Maradona aí. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Trippier. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Colocou a bola onde queria. Subiu a bandeirinha. Teve coragem no bandeira agora. Lance difícil, perigoso. Ele estava um pouquinho adiantado. Mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Aí, estava ligado no lance. Belo corte. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Ele parte para dentro. Que perigo dentro da área. Zinedine Zidane. Olha a chance de gol. E ela vai longe. Mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Tiagão. Forçou uma finalização dali. E estragou a jogada. Trippier. Jimenez. Coqui. Diego Costa. Parece com a precisão de sempre para roubar a bola. Passe bem interceptado. Maradona com a bola. O time pode sair em velocidade para o ataque. Ah, o time tinha o contra-golpe bem armado, mas perdeu a bola. Vem Chuberinho na área. Morada. Diego Costa. E é gol. 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Tiago. É um passo grande para ganhar o jogo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Está aí o Maradona. Boa, hein? Boa, hein? Sua Majestade, o rei. Pelé. Verão com ela. Toda a classe de Paolo Maldini. Vem Diego Maradona. Passe a passe. A jogada vai saindo. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Esse gol vai decidindo o vencedor. Vale a pena rever. Era queimar roupa, mas não era uma finalização fácil, não. Foi um belo chute de primeira e colocado no canto esquerdo. Saiu a cobrança do escanteio. Boa em com a bola. Maradona mandou para o gol. Que defesa! Agilidade pura. Escanteio para dentro da área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Bateu para o gol. Não passou pela zaga. Maradona. Com ela o Verão. Pelé com ela. Olha o perigo. O Black pegou, mas a bola está viva. Leu bem o adversário e fez o corte. Vai com ousadia. Vai com confiança. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Se afobou e perdeu a bola. Uma bela oportunidade de contra-ataque dispersada. Pelé com ela. E aí o outro time recupera a posse de bola. Boa abertura de jogo. Coque. Diego Costa. Morata. A bola ainda está em jogo. Jogo parado. Impedimento marcado. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Bola feliz da vida no pé do Maradona. Filipe. Vem Diego Maradona. Morata. Faltam 45 minutos e o time está com o pé na semifinal, Caio. Olha aqui. Grande resultado do PSG no placar agregado até aqui na Champions League. Thiago, agora é só manter a pegada no segundo tempo. Coque. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Diego Costa. Desarme preciso para salvar o time. E aí ficou fácil. Escova o goleiro. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Ótima posição para cruzar. A bola saiu pela lateral. É para o Atlético de Madrid. Trippier. Diego Costa está no meio da área. Bem o Baresi para afastar. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Passe enfiado do Zidane. Vai com tudo para cima da defesa. Para fora. Ficou no quase. Eu me preparei para gritar gol. Um contra-ataque nota 9, Thiagão. O time fez quase tudo certo. Só pecou na definição da jogada. E o técnico do Atlético de Madrid vai mexer. Vai mexer. O técnico deve ter treinado muito essa jogada, Thiago. Tudo deu certo. A troca de passos, o cruzamento e a finalização. Aí, Caio, o goleiro sai reclamando. E todo mundo diz que é mimimi dele. Mas ninguém chegou no rebote. Essa é a grande falha da marcação, Thiagão. O adversário não poderia ter finalizado outra vez. Ninguém apareceu para afastar. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Ronaldinho. A bola gruda no pé do Pelé. Zidane. Maradona com a bola. Sua majestade, o rei. Pelé. Lance perigoso. Defesa no reflexo do goleiro. A bola veio queimando. Paris Saint-Germain resolveu mexer. Cobrança para dentro da área. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. A zaga bloqueia o cruzamento. Bola para o meio da bagunça. Tira de lá a zaga. Mandou para o bolo na área. Afastou mal. A bola está viva. Morata. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. A defesa ainda está desarrumada. Ah, o time se atrapalhou. Perdeu a bola. A saída no contra-ataque era boa. Está aí o Maradona com ela. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. O time entra no campo de ataque. Pode sair o cruzamento para a área. Professor Caio Ribeiro. Era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa. Ou até ter cansado mesmo. Kock bateu o escanteio. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Pode ir bola para a área. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Está aí o Kemper. Está aí a bola com o Roberto Carlos. Bola com o Sidor. Vem Diego Maradona. Ronaldinho. A bola gruda no pé do Pelé. Perderam a bola. E aí a jogada não deu certo, né? Faltou um pouco de calma. Passe ruim. Roberto Carlos recebeu para jogar. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. aí a bola com o Roberto Carlos. Zinedine Zidane. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Thomas. Angel Correa. Partiu para cima. Vamos com ele. Veio o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. Está aí o Rei Pelé com a bola. Maradona. E eles querem sair rápido para o ataque agora. O contra-ataque vai saindo. Ah, foram com vontade demais. Perderam o contra-ataque. Perderam a bola. Koki. Pjanic Carrasco. Preferiu cruzar para trás. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi para fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. Zidane. Está bem nos passos hoje. Está acertando tudo. Clarincido. Ronaldinho. A bola gruda no pé do Pelé. Só mais três minutinhos para acabar, hein? Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzamento em cima do goleiro. A placa subiu indicando mais três minutos. Neymar. Está aí o Maradona com ela. Olha o Pelé. Roberto Carlos com ela. Está aí o Rei Pelé com a bola. tentou de fora da área. Parou na defesa. Fim de jogo por aqui. Fim de mata-mata. O PSG está classificado. Claro que o que importa é passar de fase. Mas a derrota de hoje acende uma luz amarela. O treinador tem que corrigir os erros para a sequência da competição. Porque vem pedreira por aí. Fim de mata-mata. 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 Fim de mata-mata.